O Museu apresenta a exposição Álvaro Siza em Disciplina. Esta exposição celebra 60 anos da obra de Álvaro Siza. É uma exposição em vulgar por muitos motivos, mas é também a primeira vez que se apresenta grande quantidade de material original. Vai se centrar, sobretudo, no processo de trabalho do arquiteto Siza. Por isso, quisemos montar para suporte da exposição estas grandes mesas, que, no fundo, repetem a clarabóia que ele desenhou para estes espaços e, com isso, criar a mesa de trabalho do arquiteto. Apresentando estritamente desenhos originais e maquetes de trabalho. Teremos também fotografias da sua vida pessoal, tiradas do seu arquivo, assim como alguns livros que ele próprio nos foi trazendo e, portanto, com essa parte da exposição iremos mostrar um Siza que foi crescendo dentro da arquitetura. Para ser disciplinado na arquitetura, Siza tem que ser profundamente indisciplinado no seu ato criativo. É nessa indisciplina que nós vemos como ele está tão bem dentro da disciplina. Uma homenagem merecida ao maior dos arquitetos portugueses e, se calhar, ao mais importante arquiteto vivo.